As cidades de Goiás é vila boa demais, com igreja, palácio e montanhas ao fundo do casario. Goiás, velho casarão, de portas sempre abertas, da sala acolhedora, as delícias do fogão. Esse fio de sabores liga a cidade antiga aos arredores de sertão. Aqui a vida se arrasta, com o tempo do boi no pasto, ruminando a luz do dia. Água na bica, que sede, galinha com seus pintinhos, cocás, porquinhos e menino, brincando de ser feliz. Abre a janela pra ver, ei, lá vem a folia. Corre adiantar a comida, que a labuta vai ser tanta. Começa de manhã cedo, pra ficar pronta na janta. Acende o fogo na trempe, põe a água pra ferver, descasca a mandioca na bica, pega o frango no terreiro, pra sangrar, depenar, sapecar, cortar e acrescentar o tempero. Barrei a panela, pra não pegar carvão, porque senão, ninguém aguenta o esfregão. Os homens levantam arcos e as moças vão enfeitar, bandeirolas em fileira, folhas de bananeira e fitas de papel crepom. A casa está toda adornada, com capricho de floristas e a dona tão encantada acende vela pros reis. Lá, ao pé do cruzeiro, vem rompendo os foliões, que entregam a bandeira para a família festeira. Tem foguete pra saudar foliões e parentada, que alguém mandou convidar. Os festeiros vêm na frente, passam com todos nos arcos e vão cantar no altar. Nós estamos aqui, é na residência aqui do nosso grande amigo, um dos maiores festeiros jamais vistos na cidade de Goiás. Eu tenho aí uma longa estadia na cidade, conheço muitas pessoas que fazem feste de Santo Reis. Mas, em desde igual ao Márcio, mais conhecido, Márcio do Homério, juntamente com a dona Maria, sua esposa, hoje consagrado na região, campeão da feste de Santo Reis. Eu acho que pra mim, primeiramente, Deus é bom demais da conta. Eu faço essa festa porque eu sou feliz. Mas Deus é grande e eu nunca fiz essa festa sozinho. E eu só faço porque o povo me ajuda, eu tenho muita ajuda do povo. E eu nunca fiz essa festa. Quem faz é o povo, né? E eu, eles damos vaca, damos porco, damos arroz, damos óleo, dá de tudo. E eu só faço juntar os treinos. Então, eu sou muito feliz com essa festa de Santo Reis. E na cozinha, labuto. A costela refogada já espera a mandiocada. Mói o café pra passar. Cebola em rodelas não chora. Corta couve e gueroba. Torrelo pro feijão tropeiro. Tomate e cebolinha verde. Daquela verdinha. Espia só que magia. O feijão já está cozido. A mandioca com costela. Veja como ficou. E o frango com gueroba. Água na boca deixou. E a gente prepara com muita emoção. Cada ano parece que aumenta mais a emoção da gente. Enquanto a gente tiver vida, a gente vai lutar pra fazer essa festa. Pra nunca deixar morrer. E também é uma coisa que é de tradição, né? Não é promessa, não é nada. É tradição mesmo. É porque a gente ama fazer essa festa. Gosto muito de enfeitar as bandeiras que aparecem lá na minha casa. Que peçam pra me enfeitar, sabe? E eu sinto honrada de ter vindo aqui. Nessa alegria tão grande. E Santo Rei traz alegria e muita fartura, sabe? Ele é um santo de fartura. A comida é muita quantidade, mas graças a Deus, todas elas ficam muito bem feitas. Todo mundo adora. O que o pessoal mais gosta é frango com macarrão, que é o especial. Que eles adoram. Que falam, ah, eu vou lá na folia de reis do máximo pra comer frango com macarrão. E frango com gueroba também. São essas coisas assim. A gente já fica assim emocionado, certo de ver o pessoal falar, né? Eu chego lá na cidade de Goiás e todo mundo fala, ah, Maria, eu vou lá na sua festa pra comer frango com macarrão. Então, é uma coisa assim que a gente já fica emocionado até antes do dia da festa. Come e quer levar pra quem ficou em casa, né? É bom demais dar conta, viu? Toda vez que passa, quando vem, você já tá doidinho por causa da folia outra vez, sabe? O que acontece outra vez. Eu acho desse jeito. Cozinheira Catarina dá os seus últimos toques. Coloca o cheiro verde no frango com macarrão, que agora ela vai receitar. Pica o frango, né? Tempera bem temperado, né? Coloca a manteiga pra esquentar bem quente. E coloca, né? Deixa fritar bem, até ficar bem corado. Depois, escorre a manteiga e coloca água com bastante tempero. Assim que dá a fervura, coloca o macarrão. E vai acabando de temperar, né? Com cebolinha, né? Salsinha. Bastante pimenta, né? Porque não pode faltar a pimenta. Depois é só, né? Todo mundo servir, né? Depois dá a reza, né? Porque tem a reza, e todo mundo adora, né? Come e quer levar pra quem ficou em casa, né? Pronto, o frango com macarrão. Provar comendo com gosto e aprovar com devoção. Ainda tenho agradecimento. Ainda tenho agradecimento. E catira pra animar. Tio, passa daí, intrujão. A festa só está no meio. Os festeiros deste ano, coroam os do ano que vem. E a bela lua lá fora, aprecia tudo também. Você quer mais alguma coisa? Os três reis magos vão viajar, e vão correr sua ribeira. Os três reis magos vão viajar, e vão correr sua ribeira. E o Senhor, dono da casa, faça a entrega da bandeira. 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 E vai, ó, a gente vai ver sua ribeira. Obrigado.